Primeiro-ministro, Toru Matangruak, atolhe hiragne. Bem, hira, remata encontro semanal, o seu festado Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Líder órgão executivo, explica orçamento adicional da autoridade, Raiôa, propõe em Barroa Haxolo Gne, se ir à discussão e ao Parlamento Nacional no Parlamento, mas se for de decisão, lá o governo, mas decide. A única discussão é se irá no Parlamento. Isso é o Parlamento, mas decide. Essa coisa é continuada a sair do Parlamento. Agora, autoridade de Raiôa, se irá no encatáca. Para ver, continuo processo no Abawai, tem que dar isso. Agora, vai ao Parlamento, o Parlamento não se decide. Até lá o governo, mas tem que decidir. Não é autoridade, não é autoridade, não é autonômia financeira. Antes, o governo aloca o São Tô Conselho de Sinhad para a aquisição Rô Haxolo Gne, mas ela consegue finalizar. Também, já tinha ainda, a autoridade, Raiôa, propõe em Tão o São Tô Conselho de Sinhad, onde finaliza a construção Rô, mas Tô Conselho de Sinhad, para a construção pontes. E a totalidade do projeto de construção Rô Haxolo Gne, precisa de Tão o São Dólar Americano, Tô Conselho de Sinhad, na BCFOTE, os orçamentos do Estado, que tem que dar isso. Por isso em irá. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, GMN.